Tá da ponte, tá ligado? Tá atirando, cara. Desce, desce do carro aí. Aí, Davi. Ponte, ponte. Agora ele tá fudido, fi. Paramei pra frente. Não, não, relaxa, relaxa. Ele tá na escola. Relaxa. Ó, quando eu vou avisar você que já tiro sim... É. Tirei. É mesmo que ele vai vim? Uhum. Ele tá vindo, teu amor. Ele tá vindo o reforço. Tá vindo atrás ainda. Tá, tá, tá. Tem que parar lá na pontezinha. Tá na cola, tá na cola, tá na cola. Ele tá vindo. Já pensa em tirar o cinto, já tira o cinto. Tira o cinto, tira o cinto, rapaziada. Essa da ponte aqui não vai dropar aqui. Nessa ponte aqui não tem cinto. Já tiramos, já tiramos. Vai, vai, vai! Tá boa. Não troca, tá? Não troca, tá? É o do Cache, né, vida? Não troca, não troca, não troca. É o do Cache do Brasil. E aí, deve pegar a parceria nossa aqui. Pega com corda aí. Jogamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.